Após a matéria exibida, informando o desaparecimento de Genevaldo dos Santos, transeuntes conseguiram localizá-lo e levá-lo de volta para a família. Ele foi encontrado muito debilitado e confuso, recebeu atendimento hospitalar e foi liberado em seguida. Nós estivemos no pronto atendimento e conversamos com o cunhado dele, Célio Roberto. Nós já estávamos indo embora, né? Nós estávamos até meio desesperados já também. Não tem bem como nós saber mais de nada, porque nós temos dado muita informação, é procurado muita informação aqui, né? Aconteceu que um rapaz, né? Foi um milagre, né? Ligou para a gente e mandou a foto dele. Nós reconhecemos que era ele mesmo. Vocês já estavam no meio da estrada indo para a Jaceara quando alguém ligou para vocês e afirmou que tinha encontrado Genevaldo? Isso aí. E aí afirmou que estava até chovendo, né? Eu estou achando que essa chuvinha que teve agora de tarde, já às 5 horas, ajudou, né? Porque ele estava todo molhado quando nós achamos ele, né? O rapaz achou ele na rua também, né? E como foi que ele foi encontrado? Como é que ele estava? Rapaz, ele estava todo sujo, descalço, todo arranhado, cortado, sem chinela, todo sujo, né? Ele estava falando alguma coisa correta, ele estava meio desconexo? Não, ele não estava falando correto não, estava meio desconexo mesmo. Agora o próximo passo é levar ele para casa, né? Dar um banho nele e pedir para tudo ficar bem. É tudo ficar bem, graças a Deus. Agora nós vamos cuidar dele, né? Aí nós vamos entregar ele para a família dele para ver o que ele pode fazer com ele, né? Eu acho que ele não estava tão bom não, né? É da memória, né? Eu acho que ele tomou remédio aí e já sofro, tem diabetes e tudo. Vamos ver o que vai daqui para frente vai acontecer, né? A delegada Michele, responsável pelo boletim de ocorrência, também comentou o assunto. Nós recebemos a informação dos familiares que um senhor que veio de Jaciara, né? Pegou um ônibus em Jaciara e quando passava aqui pela nossa cidade, que ele teria saído do ônibus e teria desaparecido, né? E segundo informações repassadas pela família, ele teria descido, teria tido uma espécie de surto, né? Descido do ônibus e havia desaparecido, ficou sem paradeiro, né? O paradeiro dele ficou desconhecido. E nós registramos o boletim de ocorrência para a família, né? Iniciamos diligência e ele foi encontrado hoje no Natagal, aqui perto, próximo da cidade, próximo ao local onde ele teria descido do ônibus, né? E também estaria bem perturbado emocionalmente, né? Nós acreditamos que tenha sido algum desequilíbrio psicológico mesmo dele. Então ele foi encontrado próximo aonde ele foi desaparecido. No caso, ele estava dentro lá do Natagal. Isso, dentro do Natagal, onde ele desceu do ônibus, né? Ele foi localizado lá por uns frentistas, na verdade. Os frentistas entraram em contato com a polícia, dizendo que havia um senhor desorientado e era desaparecido. Ele estava realmente desorientado, perturbado emocionalmente. E a família já foi contactada e o caso foi esclarecido. Quando ele chegou aqui na delegacia, ele falou alguma coisa? Ele informou alguma situação? Não, ele está bem desorientado mesmo, né? Ele desceu, parece uma espécie de mania de perseguição. Não fala muito, não esboça muito, não fala de forma muito lógica o que aconteceu. Mas, assim, não houve crime nenhum. Basicamente, foi ele que desceu do ônibus mesmo. Ficou perturbado, deve ter se perdido, né? E agora foi encontrado, localizado. Em situações como essa, qual que é o dever à polícia civil? Como que as pessoas podem entrar em contato? Sim, qualquer pessoa desaparecida, né? Nós inserimos um sistema policial chamado Hábitos, né? Que nós inserimos e tem acesso a... Todos os policiais do estado inteiro têm acesso a esse sistema. E cartazes também podem ser distribuídos pela cidade, né? E nós iniciamos diligência para tentar localizar o desaparecido. Tchau.